Atenção, grava. Olá, alunos de matemática, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre matrizes. E a gente vai falar agora sobre operações de matrizes. Vamos falar sobre soma e subtração, tá certo? A gente já aprendeu o quê? Você já viu os outros vídeos? Se você não viu, você vai ter que ver. Para saber o que a gente já entendeu um pouquinho de matriz, foi o básico, o que é uma matriz, como que vê o número de, a ordem de uma matriz, os elementos, como que eu encontro os elementos de uma matriz, como que eles são colocados, qual é a lei de formação, tudo isso a gente já viu em outros vídeos. Dá uma olhadinha lá e manda na tutoria sua dúvida, se você ainda tem dúvida com relação a essas situações que eu apontei para vocês. E também, se são outras, se está fazendo algum exercício, já está além, lá no livro de álgebra linear, já estou na página mil, nem tem até mil páginas, né gente? Mas já está fazendo, manda para a gente esse exercício na tutoria que a gente ajuda vocês. Mas, vou ressaltar aqui uma coisa que é importante, não adianta mandar o exercício, resolve o exercício 10 da página 100, não vou resolver, nem eu, nem o professor Zaldir. O que a gente vai pedir para você? O que você está fazendo? Aí, a partir do que você está fazendo, a gente te ajuda, tá bom gente? A não ser que você não saiba nem começar, né? A gente te dá umas dicas e a gente constrói o exercício junto. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre soma e subtração de matrizes. Soma e subtração, operações de adição, né? Adição e subtração, operações simples, tá bom? Simples tanto para números naturais, qualquer coisa que você pense. Adição e subtração é mais simples para matrizes também. Então, vamos pensar, vou dar um exemplo aqui, não, antes de dar o exemplo. Eu vou lembrar para você o seguinte, para você somar ou subtrair duas matrizes ou três matrizes, sei lá, a operação que tenha, que envolva quantas matrizes envolver, elas têm que ter a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E aí, a gente vai operar elemento a elemento. É só essa regrinha aí para a gente obedecer. Então, se eu tenho uma matriz 2 por 2, eu tenho que somar ou subtrair de uma matriz 2 por 2. Eu não posso pegar uma matriz 2 por 2 e fazer a operação como matriz 2 por 1. Tá bom, gente? Então, tem que ter a mesma ordem aí, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, vou fazer um exemplo para soma e vamos fazer um exemplo para subtração, tá bom? Vou fazer, a princípio, um exemplo mais genérico, vamos assim dizer. Então, eu tenho uma matriz ABCD, então é uma matriz A, vamos escrever aqui, matriz A, ordem 2 por 2. Tá bom, gente? E eu tenho uma matriz B, vamos colocar os termos aqui, E, F, G e H. Também é uma matriz 2 por 2. E aí, eu quero fazer a soma dessas matrizes. A, B, desculpa. Então, eu vou fazer uma pergunta como se fosse lá numa prova que eu estivesse fazendo. Calcule a matriz C. Qual é a matriz C? Que matriz C é essa? Tal que C é igual a A mais B. Não vai estar escrito com ponto de interrogação, tá? Tá bom, gente? Então, tá perguntando qual que é a matriz C, de forma que a matriz C é a operação de adição entre A e mais B. Primeira coisa que eu tenho que olhar é se A e B têm a mesma ordem. Tem, né? 2 por 2 e 2 por 2. Então, eu posso operar. E como que eu vou operar? Eu vou trabalhar, operar elemento por elemento ali. Tá bom, gente? Então, olha só. Vou escrever a matriz A aqui, de novo. A, B, C e D. mais a matriz B, que é E, F, G e H. E aí, eu vou encontrar a matriz C. Tá certo? Mas, em vez de escrever a letra C ali, eu já vou escrever a matriz e a gente já vai operar, já vamos fazer essas adições aí. Lembrando que, se é uma 2 por 2, somando com uma 2 por 2, tem que ser, né? Mesma ordem. O resultado vai ser 2 por 2 também. Tá bom, gente? Então, eu vou somar termo a termo. O que eu vou fazer? O primeiro termo dessa daqui com o primeiro termo dessa daqui. Primeiro elemento com o primeiro elemento da segunda. Então, vai ficar A mais E, ok? Então, agora aqui, ó, o segundo elemento da primeira com o segundo elemento da segunda. Então, aqui vai ficar B mais F. Depois, o terceiro elemento da primeira com o terceiro elemento da segunda. Então, vai ficar C mais G. E, por último, o quarto elemento da primeira com o quarto elemento da segunda. Então, vai ficar D mais H. Então, veja, eu fiquei com duas linhas, uma, duas e uma, duas colunas, certinho. Então, o primeiro elemento é A mais E. Eu não sei qual o valor que é, porque eu não dei valor para A e não dei valor para E aqui, tá bom? Mas, é um elemento só. Aqui, o outro elemento ficou B mais F. E aqui, o outro elemento, C mais G. E o último elemento, D mais H. Professora, mas eu ainda fiquei um pouco confuso com essa soma de matriz aí. Se fosse subtração, ia ser o mesmo processo. A única coisa que ia mudar é o sinal aqui. Em vez de mais, iria ser menos. E aí, eu faria primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo, terceiro com o terceiro e último com o último, tá? Primeiro elemento da primeira coluna, segundo elemento da primeira coluna. Iguais, teria que ser aqui a adição, né? Vamos manter aqui o sinal de adição. Professora, eu ainda não entendi. Vamos fazer com números para ficar um pouquinho mais claro, com números ali dentro da matriz? Lembrando que a matriz pode ser com números, pode ser com incógnitas, pode ter outro formato, tá bom, gente? No princípio, a gente vai fazer desse jeitinho aqui. Vamos fazer uma matriz diferente aqui. 2, 1 e 2, 3, 4 e 1, mais, vamos lá, gente. Essa matriz tem uma, duas linhas por três colunas. O que tem que ser aqui? Duas linhas e três colunas, senão eu não consigo fazer a adição nem a subtração, tá bom, gente? Então, vamos colocar aqui os elementos da matriz, da segunda matriz. Então, vamos colocar aqui. 3, 2, 1, 1, 3, 2. Quais que é, tá? A professora está inventando moda aí com esses elementos. Como que vai ficar aqui, ó? Duas linhas, três colunas. A resposta também tem que ser duas linhas e três colunas, tá bom, gente? Vou operar elemento por elemento, ó. Primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro elemento da segunda matriz. 2 mais 3 vai dar 5, então ele vai ser o primeiro elemento da terceira matriz. Depois, segundo, segunda coluna, primeira linha com segunda coluna e primeira linha. 1 mais 2 vai ser 3 na segunda coluna, primeira linha. Na terceira coluna, primeira linha com terceira coluna, primeira linha. 2 mais 1 é 3, então vai ser 3 na terceira coluna e primeira linha. Depois aqui, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. 3 mais 1, 4 na segunda linha, primeira coluna. Vamos para o próximo. Olha lá, segunda linha, segunda coluna com segunda linha e segunda coluna. Então, 4 mais 3 é 7, 7 na segunda linha e segunda coluna. E por último, segunda linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna. 1 mais 2, 3 na segunda linha, terceira coluna. Certo, gente? Então, olha só, eu fiquei com duas linhas e três colunas também. Do mesmo jeito que era a matriz 1 e a matriz 2. Tá bom, gente? Então, a gente fez aí uma operação de adição. A pergunta vai ser assim, acha a matriz C ou a matriz D ou a matriz M, qualquer letra, tal que ela é uma adição entre as duas matrizes dadas, ou tal que ela é uma subtração entre as duas matrizes dadas. Tá bom, gente? O processo para subtração é o mesmo que para adição. Então, não vou fazer essa conta aqui. Faz você aí, usa esses mesmos elementos aqui e faz. Vai dar diferente. Principalmente aqui nesse dos números. Faz aí, manda para mim na tutoria se você conseguiu. Tá certo, gente? Um abraço. Até o próximo vídeo.